Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E eu... Fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo aqui de pós-horizon 3. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mexe aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Mano, o velho versus novos de hoje é um carro que o meu querido Zóio Game, que não tá aqui comparecendo, mas ele tá na calma. Pô, que sim! Ele tá na calma, é, ele não tá no jogo, mas tá na calma. É o meu querido Zóio Game que me deu ideia, o jogo... Ô, velho, esse carro anda demais, tá ligado? É o velhinho mais invocado do planeta Terra, né, Zóio? Esse aí é cabulosão. Esse aí é cabulosão, mano. O Zóio que me mostrou ele, me ensinou como é que deixa ele cabulosão. E hoje a gente vai tá trazendo ele aqui no velho versus novos contra uma Ferrari... O que é isso? 458? 458 especial, isso aí. Tá demais, hein, velho? 458 é apelação, tá ligado? Cara que isso aí... É apelação. É apelação, mas tá valendo. E uma mucélago, Alambo, mucélago muito linda do meu parceiro da Nathlete Quinten, mas não sabe, Nathlete Quinten. Eu vou ter, quem tá com a Sadat tá aqui de volta. Tá de volta, né? É nóis, meu parceiro. Mano, daquele modelo, cês tá ligado que velho versus novo é o seguinte. A primeira a gente faz indo lá no redão, depois a gente volta, se der empaque a gente vai lá no aeroporto. Se no aeroporto não funcionar, a gente desce aqui e tapei uma cara do outro pra funcionar. Mas tem que sair um vencedor, tá ligado? Ah, fome. O negócio é só... Vamos pra parte da porrada, hein? Vambora, bora partir logo pra parte do Street Fighter, tá ligado? Que fica mais da hora. E o Zanetti tá médio. O Gabriel apelou que a dele tá com a CX que eu fiz. 458, na hora que ele falou 458, difícil, velho. Ele vacaiou, mano. Eu acho que vai dar novo hoje, hein? Eu acho que vai dar novo. Eu acho que eu... O velhinho aqui anda bem, mas... Poxa, mano. 458. É, não. Eu peguei o troço. Mas faixa de dar pareia, né? Nossa, eu esqueci de falar com ele. Falei, mano, pode pegar uma Ferrari, mas não pega 458, não, tá ligado? Só que eu esqueci de falar com ele, tá ligado? Vai dar pra 458... Não, pô. Esse carrinho é melhor. É melhor, Zanetti? Se você souber mexer nele, ele anda mais... Não, ele tá naquela tunagem Zica do Pantanal, filho. Ó, galera, ó. De quarto, ó. Tô mostrando vocês de quarto overlook. Ó. E puxa, tá? Ó. E puxa, bicho. Não vira também, não, mas puxa. E não vira. E puxa e vai pro pato. Ô, bora, boi. Boa. Vambora, mano. Tô dois querendo testar. Eu acho que vai dar 458 com esse ar, né? 458 é sabo não. Tá ligado, né, Zanetti? Tô ligado. Sei aquilo ali encapirotada demais, mano. Isso é doido. Vai dar bem, meu. Você acha que vai dar bem, meu? Os Anetti tão dentro dos barranhos ali. Ó, pra você ver o Zanetti cortando o caminho, meu irmão. Não, cortei o caminho. Pra você ver como eu sou rápido. Pra você ver como tá rápido o meu carro. Vocês nem viram passar. Caramba, meu Deus do céu, gente. Vambora, galera. Eu só quero só ver o que vai dar, hein. Vamo parar aí, doido, que eu, mano, tô muito afim de ver. Mano, e esse carro não tá nem de V12, tá? Gabriel X9, tá? Rolou. Não tá, não. Esse carro não tá nem de V12. NPC, vamo dar uma colaborada. Não tem freio também, não, tá? Tô avisando. Eu percebi que você foi meio pra frente. Vambora. Parei os carros aí. Olha a marcação no asfalto aí do freado aí, ó. Parei os carros velhinho aqui, é cabuloso, hein. Tão preparados? Tchau. Assim pronto. Pro três, hein. Um, dois, três. Parabéns. Um, dois, três. Um, dois, três. Parabéns. Falou! Caramba! essa é essa é o que me tipo a reta mas essa aí eu pego essa aí eu pego será pego ou se não será que eu vou ter que fechar eu desço no pico aqui fi cabuloso quanto que dá no final 438 o estilo máximo que deu aqui ai meu deus não tá muito diferente é arrancada aqui muda só ai pô mas isso que eu tô te falando né 458 parece que ela pula tá ligado 440 eu tô dando aqui agora 435 pega o máximo mas por causa desse pouquinho ainda não vou dar conta da muncélago meu irmão olha se liga ai não dei conta não dei conta ai perdi dos dois vamos de novo vamos de novo sim pare a 430 hãn pare a 430 eu vou não tem freio assim vai parar 430 por hora 450 é cabuloso mano 450 é zica 450 é apelação você não viu mano eu tava juntinho com ela na hora que ela jogou a segunda ela sumiu velho tá ligado tá ligado vambora ó aqui cortou o caminho dessa vez aí vambora eita nós vambora né vocês tem mais aerodinâmica que eu não se esquece vambora com certeza 1 2 3 a minha não canta pneu a minha também não canta não a engatou a terceira já era não pega mais não olha lá pra você ver que isso mano não tem base não 4 5 8 é absurda tá ligado velho o zanet o zanet parece aquelas minhocas louca mano ele não consegue ficar reto na curva não sai atrapalhou o rolê acelera ah mas tá aparecendo uns carros que não tava pô uai como assim eu não sei o que tá dando a internet é de que do nada pisca um carro na minha frente eu passei na merda do farol ainda pra zoar com a minha cara passa por cima meu que eu sou sujão nossa ó meu pai do céu velho para de estar piscando isso aí gabriel tu tá me deixando com raiva vambora mano vou ter que fazer a próxima porque os anéis ficar caiu essa aqui não deu nem pra ver mano com certeza dá 4 5 8 galera é com certeza tá ligado é com certeza mas eu e o zanet aqui ainda ainda dá um rachazinho tá ligado dá um racha mais legal dá dá um racha mais legal vamo lá zanet vem cá acho que vamo vamo antes que a 458 venha é não 458 tem que ficar no mínimo aí cinco postes de distância ó vai lá então vai lá então vamos embora vai 1 2 3 ó a murcélago vai passar agora agora nossa eu vou cair a marcha aqui da terceira O cacau... Olha lá, mano, o zanete como é que fica, velho Na pista Olha lá, mano Pra não dar vácuo Pra não dar vácuo Agora eu tô bem no cantinho aqui Vai com tudo, meu filho Caramba, mano, olha Aí, ó Aí conta o piloto, né, galera Não tava Eles falaram na frente, zanete Eles falaram na frente, zanete Você chega perto e começa a surgir carro Esse aí é o pendrive da amizade Tá ligado, mano É, pendrive com o zanete O pendrive fala assim Eu vou espalhar um bote na frente dos anexos É isso aí É, mano, tá cabuloso isso aqui, velho Tá sinistro, tá ligado A 458, galera Não tem nem o que falar A mousse A mousse e a BM aqui Tá cabulosa Mano, vamos fazer o seguinte, zanete Pra falar que nós não estamos fazendo coisa errada Bora lá agora No aeroporto lá Porque a 458 vai levar de quanto é lado Tá ligado Até de ré eu acho que se botar aqui ela ganha Vamos Pode ser Vamos lá, Pavel Olha, mano, você vê? A 458 tá brincando com nós aqui, mano Tá entendendo? Ó E olha que nós temos Que ir pra fora da pista Olha lá, olha lá, mano Filho da mãe Que eu fiz que ele espalhar Eu vou jogar o zé pra fora A minha é mais pesada O meu é mais pesado Aeeeee Não deu certo Falou, falou, falei o que foi longe Vai lá pro aeroporto Nunca tem que ser sujo, viu gente, cê viu né Só traz discórdia Fica bem, me dá, vizinho, foi pro lado, foi pro outro, foi pro mato É porque eu não tenho controle, mano, nenhum isso aqui, velho Eu vou dar um TP lá, vou dar um TP lá Estamos aqui de volta, né galera E agora é a hora Ah, cês foram lá pro outro lado, é isso mesmo? Ah não Cês ainda tão chegando Vamo ver o que que vai dar, hein Vem aqui no cantinho, os anete A Ferrari nem precisa vir aqui, mano A Ferrari tá dando um pau no nós tudo É, sai fora Ô mano, véi, esse carro deu pau no GTR, mano É doido, véi Tá 458, tá passando um ceró Você não vai derrer, né, seu sem vergonha Olha aí pro que cê viu Que da mãe, você é um papelão da foda Vambora Um, dois, três Será que tá atrapalhando o meu rolê? Caramba, mano, ó Passou e... passou e fez... Vai dar não, vai dar não Foi embora, foi embora Mano, é isso, véi Não vai ter muito o que fazer, tá ligado Deu com as novas Deu com as novas Os novos agora estão... voltou a 5x5, né Tava 5x4, agora tá 5x5, tá ligado Empataram novamente O bagulho tá insano, véi Agora 4x5 vai cair o rolê 4x5 vai cair o rolê É, foi apelação Foi apelação Mano, tamo junto, rapaziada Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Deixa nos próximos comentários aí O que a gente pode colocar aqui com essa BMW Eu quero... eu quero mexer mais que essa BMW aqui, beleza Quero mexer, mano Eita Eu quero mexer mais que essa BMW aqui, beleza Deixa nos comentários aí Qual carro que a gente pode colocar ela pra jogar contra, beleza E lembrando, mano, que saiu no canal do Zóio Eu com essa BMW aqui Ele com GTR no velho versus novos Muito insano Que eu vou tá deixando aqui no final da tela Pra vocês hilarem, beleza Tamo junto Forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Falou